Boa tarde amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Bom, eu tava fazendo aqui a minha caminhada e acabei que fui olhar no GPS aqui pra ver quanto que eu já caminhei e dei uma aproveitada pra olhar o e-mail, claro, e aí eu acabei de receber uma pergunta aí que inclusive é muito comum, tá sempre caindo na minha caixa de e-mails e aí eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente aí, respondendo enquanto eu faço a minha caminhada mesmo enquanto eu curto o meu lazer, né? A pergunta, ela veio lá de Florianópolis, Santa Catarina, foi a Bruna ela perguntou assim, né, eu realmente preciso de um contador pra abrir a minha empresa? Ela tava já fazendo alguns questionamentos, né, e ela tem dúvida se ela realmente precisa de um contador no caso dela, ela vai abrir um MEI, então o microempreendedor individual, já falei na Contabilidade TV que não é obrigado ter um contador só que, é, uma dúvida muito comum, não é só do MEI os pequenos empresários sempre reclamam, falam que contabilidade é um gasto, é um custo a mais e questionam toda hora, né, eu preciso de um contador? Eu realmente preciso de um contador? então vamos responder essa pergunta aí, né? Bom, na teoria é assim, você não precisa de um contador pra abrir a sua empresa mas a quantidade de papéis e o número de informações necessárias são tão grandes que o processo pode se tornar um grande risco porque, por exemplo, assim, a legislação do Simples Nacional ela simplificou bastante os processos de abertura e fechamento de uma empresa hoje em dia, o próprio empresário pode buscar uma sala do empreendedor ali na maioria das prefeituras ou então no SEBRAE pra receber orientação sobre como abrir sua empresa e tomar todas as providências sozinho ali, sem precisar de contador e assim, se a empresa for do tipo MEI, como eu já disse aqui, né microempreendedor individual o CNPJ sai na mesma hora ali pelo site do portal do empreendedor.gov.br porém, vale dizer que ainda surgem dúvidas que fogem do conhecimento do pequeno empresário portanto, um apoio é sempre bem-vindo, né aí que entra o contador se a empresa se enquadrar no Simples Nacional em tese, assim, basta preencher a documentação que consiste em, ali, uma consulta do nome empresarial contrato social requerimento de empresário ou termo de constituição de EIREL no caso de empresário individual de responsabilidade limitada geração de formulários e taxas da junta comercial enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte o DBE, né, que é o documento básico de entrada no CNPJ tem também o requerimento de alvará de licença tem a geração de senha para emissão de notas fiscais e o termo da opção do Simples Nacional então, você vê aí, são, eu devo ter citado sete ou oito itens as que eu falei agora, né que podem representar, assim, sei lá um documento de mais de setenta páginas e aí, assim, fazer errado pode atrasar todo o processo de abertura da empresa uma coisinha que você erra já dá problema aí vai atrasar tudo, entendeu então, às vezes você quer economizar um pouquinho de contador economizar um pouquinho lá e faz uma coisinha errada e no final você fica atrasado e é o tempo que você poderia já estar funcionando na sua empresa você está perdendo dinheiro, né assim, vale ressaltar também que, vale dizer, né que as juntas comerciais são de um rigor extremo, né e não existem exceções para esses órgãos, né a junta comercial é muito rigorosa, sabe qualquer errinho, uma vírgula fora do lugar uma letrinha que você esqueceu já é motivo suficiente para o processo ser indeferido no caso, ele fica parado lá, né então, além disso classificar as atividades de forma incorreta pode significar pagar mais tributos do que se precisa ou ter que refazer alguns processos depois assim, por exemplo muitos empresários adoram afirmar que prestem serviço de consultoria empresarial mas, na verdade, oferecem treinamento e desenvolvimento e, assim, aí, qual que é a diferença, né um exemplo, só estou dando um exemplo a diferença seria que, assim, ao ofertar a consultoria através do diagnóstico e identificação de melhores caminhos e soluções a empresa paga tributos a partir de 19,95% no Simples Nacional e ao ensinar empresários a conduzir seus negócios de uma certa forma através do treinamento em processo de negócios e gestão a tributação poderia começar em 6% então, por exemplo, se uma classificação é errada lá você poderia estar pagando 6% de imposto e você vai começar a pagar 16,95% por causa que, sei lá, você não conhece por isso que eu recomendo muito você sentar com seu contador, conversar fazer uma consultoria tributária, né um planejamento tributário, que aí vai ser melhor pra você você percebe a diferença? então, além de ajudar a classificar corretamente a atividade e abrir os horizontes do empresário o contador é a pessoa indicada pra cuidar de todos os detalhes da abertura e manutenção fiscal da sua empresa então, assim, se pro contador mesmo que já estudou ciências contábeis tá ali toda hora se atualizando na legislação pelo menos teoricamente é isso que se espera do contador, né tem muitos que não fazem isso mesmo, né mas, assim, eu tô falando o bom contador o bom contador tá sempre atualizado com a legislação ele tá sempre ali, né pesquisando, investigando o que sai de novo então, se pra ele já é complicado fazer um bom planejamento imagina pra você, empresário que não entende contabilidade, né o seu ramo, por exemplo, é comércio é, sei lá, é prestação de serviço você sabe fazer um pão você sabe fazer um bolo você sabe fazer sapato sei lá, sabe fazer várias coisas, né mas não entende contabilidade porque você não é contador então, eu recomendo muito você sentar com o seu contador e fazer dele seu parceiro, entendeu a contabilidade não é muito importante não é apenas uma burocracia de só pra você pagar um gasto ali à toa onde você só desperdiça dinheiro não é isso não, né o contador, ele não é apenas um preenchedor de obrigações acessórias pelo contrário ele é o seu parceiro ele que vai te ajudar a fazer um planejamento fiscal aí pra sua empresa um planejamento tributário e vai te ajudar a alavancar o seu negócio então é isso, né você precisa de um contador? ah, às vezes não, né mas, eu recomendo bastante o contador aí belezinha, vale muito a pena se ainda assim ficou alguma dúvida mande um e-mail para contabilidadetv arrobaautimei.com vou ter o maior prazer em responder assista o meu canal aí no Youtube youtube.com.br contabilidadetv tem questões do exame de suficiência aí pra você que é estudante pro concurseiro também tem aulas teóricas de contabilidade auditoria muitos outros assuntos e pra você futuro empresário ou que já é empresário microempreendedor aí você que já é um empresário também tem vídeos bacanas pra você poder acompanhar aí o Contabilidade TV muito obrigado que assistiu o vídeo até a próxima e agora eu vou continuar curtindo essa paisagem maravilhosa aí e Deus abençoe a sua vida pois se Deus não somos ninguém fui!